Como a Direção-Geral do Senado se preparou e está recebendo os senadores que foram eleitos em 2018 e vão assumir essa nova legislatura que começa em fevereiro? André, primeiro eu quero te dizer que é um prazer estar aqui, estar na TV Senado, conversar com você e com todos os telespectadores. Explicar um pouco de como nós nos preparamos para receber os senadores eleitos nessa última eleição de outubro. Temos 46 novos senadores eleitos e mais três suplentes que em breve estarão conosco no Senado. E precisamos ambientá-los desde o aspecto administrativo, passando pela questão legislativa e inclusive explicando quais são os instrumentos, os meios de comunicação que o Senado possui. E tudo isso por quê, André? Porque é a nossa obrigação e nosso desejo dar aos senadores eleitos o melhor instrumental para o exercício do mandato. Porque foi isso que os cidadãos disseram quando colocaram os votos na urna. E é isso então a nossa função aqui no Senado, garantir a eles as melhores condições para o exercício do mandato. Nesse programa de boas-vindas, o que foi priorizado? Nós temos um programa de boas-vindas que ocorre em três dias e que é permitido que todos os gabinetes se façam presentes com um número claro limitado de assessores. E é explicado a eles os direitos e os deveres do parlamentar. Então é explicado toda a estrutura que nós temos no Senado de apoio ao mandato parlamentar. E também a questão legislativa, quais são as comissões temáticas, como são as votações e plenário, com um detalhe importante para a sessão de 1º de fevereiro, quando haverá a posse desses novos senadores. Nós tivemos um caso aqui de São Paulo, da deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que agora foi eleita senadora e ela é cadeirante. Como é que ela vai poder se movimentar no Senado? Qual o preparo que já existe ou que está sendo pensado para ela? Eu tive uma conversa com a senadora Mara Gabrilli e ela me confidenciou, porque nós fomos procurá-los no início da campanha, que aquele movimento do Senado acabou sendo importante para ela, porque era um momento que nas pesquisas ela não aparecia bem e ela pensou, o Senado está preparando para me receber, então eu preciso fazer um esforço para lá estar e ser recebida. E nós estamos preparados, serão feitas as adaptações necessárias, mas o Senado é um lugar acessível, desde o aspecto de poder estar em todos os lugares, plenário, comissões, vindo a entrevistas aqui na TV Senado e até os restaurantes, isso é completamente sanado, até aspectos tecnológicos e técnicos um pouco menos aparentes, como a questão de votação de uma senadora que é tetraplégica. Mas isso já está superado e é uma alegria dizer. E por que é uma alegria dizer? Porque o Senado tem que estar preparado para atender a todos, a todos os senadores e senadoras e a todos os cidadãos. Eu lembro de um senador comentando como foi quando o Senado teve a primeira senadora, que não havia banheiro feminino para as senadoras, né? Então isso mostra a evolução da instituição também, né? Eu acho que o Senado é uma instituição hoje madura. Madura no que diz respeito à sua gestão, à sua governança, mas especialmente madura no entendimento que é a nossa obrigação dar cada um as condições necessárias para que ele frequente essa instalação fisicamente, se for de Brasília ou se vier trabalhar aqui, mas também que ele tenha a condição de acessar o Senado de qualquer lugar, né? Uma instituição que é parte do regime democrático não pode, de forma alguma, não estar à disposição de qualquer cidadão. Você falou em acessibilidade, mas uma coisa também que tem sido um ganho na instituição é a participação da sociedade, né? Nas audiências públicas, mandando perguntas, sugestões. Isso também vai continuar nessa nova legislatura. Eu não vejo como não. Eu acho que isso já está, hoje em dia, já é uma marca do Senado Federal e já é uma exigência da população, né? Nós caminhamos para frente. E Leandro, quais são as expectativas para essa nova legislatura? A gente nota que há senadores reeleitos, mas há muitos novos, pessoas que vêm de várias situações, não somente mais ex-governadores ou deputados federais. Como é que está sendo a expectativa? Eu costumo dizer que o servidor do Senado Federal, ele tem um coração de mãe. Sempre cabe mais um. Acho que se despedem dessa legislatura senadores que, para nós, servidores, representam muito, né? E que deixam saudade, como pessoas que conviveram anos aqui dentro e com quem mantivemos relacionamentos sempre profícuos, sempre honestos e sempre muito válidos para a evolução da gestão do Senado. Eu acho que a todos eles fica o nosso agradecimento, né? E o nosso desejo que se coloquem da melhor forma, da forma que desejarem, sabedouros que têm aqui amigos. E para aqueles que estão chegando, a nossa expectativa é que nos auxiliem nessa caminhada, né? Sempre em frente, em busca dessa proximidade com a sociedade brasileira. Hoje, já é uma alegria dizer que nós somos referência entre os órgãos públicos pela gestão, pela governança, pelas compras e contratações feitas de forma completamente controladas. E nós queremos também ser exemplo, também ser referência em relação à qualidade dos nossos serviços prestados. Seja por meio dos nossos instrumentos de comunicação, seja por meio das decisões tomadas em plenário, seja por meio da administração. O que nós, servidores do Senado, desejamos é estar sempre à disposição para que os senadores façam o melhor mandato possível. O dia 1º de janeiro é com o Congresso, né? Que está terminando essa legislatura e a posse dos novos é só em 1º de fevereiro. Novos deputados federais e senadores, né? Exatamente. 1º de janeiro é o juramento constitucional, que é feito aqui no Congresso Nacional e a assinatura é do termo de posse. Esse é o ato formal que impossa o presidente da República. Depois há um ato simbólico, que é a troca da faixa e o discurso do presidente e a nação brasileira, as pessoas que estarão acompanhando mais fisicamente perto. E depois há uma terceira solenidade, que é a recepção dos chefes de Estado no Itamaraty. Ilana, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Senado.